Com certeza você tem, já teve ou conhece alguém que tem um ópito da Ucla. Então nesse vídeo eu vou trazer muita informação legal e explicar como uma marca começou em uma garagem com 300 dólares tornando seu fundador multibilionário. Bom, pra quem não me conhece, meu nome é André de Melo, sou um grande fã da marca há muito tempo e nos últimos anos eu venho acumulando alguns itens e hoje pode-se dizer que eu virei um colecionador e por gostar tanto da marca e pesquisar tanto sobre, achei que fazia sentido criar um canal pra passar um pouquinho do que eu aprendi, do que vem aprendendo, então eu criei o canal All Store. Nesse vídeo eu vou tentar trazer de uma forma bem detalhada sobre o início da marca, mas antes eu vou pedir um favor muito grande pra quem estiver assistindo poder clicar no botão de curtir, poder se inscrever no canal pra fortalecer esse nosso início e pra poder continuar trazendo vídeos tão legais quanto esse. Bom, obviamente a marca também nem sempre foi tão grande assim. Não foi do dia pra noite que ela passou de uma marca de esportes radicais pra aparecer no rosto de atletas e de celebridades no mundo inteiro. A marca teve início em 1975 com o fundador James Dean Jarrett, que começou uma garagem na sua casa com 300 dólares e o nome Oakley foi uma homenagem a sua cachorrinha, que chamava Oakley M. Antes de se tornar famosa pelos seus óculos de sol, a empresa começou vendendo manópolas de motocicletas em eventos de motocross. A matéria-prima era de uma borracha que Dean Jarrett mesmo criou que se chamou Novo Tempo. Hoje a gente vê ela presente nos óculos como apoios de hastes e apoios nasais. E mesmo começando somente com manópolas, já teve algo de diferente no começo, que era bem inovador e extremamente funcional. Pois essa borracha, quando molhada, ela aumentava ainda mais a aderência e foi muito aceita pelos motociclistas da época. Depois das manópolas do final dos anos 70, Dean Jarrett começou a fazer os Googles, que são esses óculos de proteção pra motociclista. Mas não teve um início muito legal, porque diferente desses, que são mais recentes, faltava esse espaçamento, esse preenchimento interno entre a lente e o rosto do atleta, que durante o desenvolvimento da atividade, na pilotagem, acabavam embaçando o óculos e atrapalhando o desempenho. Mas mesmo assim, todos os atletas de alto nível da época usavam. Só que o mais engraçado é que eles não colocavam o rosto, eles acabam colocando ainda só sobre o capacete, porque mesmo sem ser muito usual, ainda era considerado bem legal. E toda criança na época que tinha uma bicicleta e queria imitar os atletas profissionais, acabava comprando o desse e utilizando só na cabeça também. Depois dos Googles, ainda nos anos 80, Dean Jarrett fez o primeiro óculos de sol, mas ainda também não era nada estético, era só para fins funcionais. Tanto é que ele nasceu do recorte de uma lente de um óculos como esse daqui. E veio de um fato curioso, porque desde sempre, Dean Jarrett nunca tentou fazer nada que parecia que fosse para ganhar dinheiro, mas sempre para resolver algum problema e para ser extremamente funcional. De um modo geral, o óculos nasceu de um dia que ele estava dirigindo, passando por uma ponte e estava no pôr do sol. E o sol acabou pegando na lateral do rosto dele. Só que para a época ele estava usando um óculos comum, que não era da U, que depois ainda não tinha, e estava atrapalhando a visão dele. E durante isso ele pensou, pô, como ainda ninguém criou um óculos que tampasse as laterais? No mesmo momento ele foi, retornou para a sua loja, sacou uma lente de um óculos como esse daqui, cortou um pouco menor de ácido, passou fita isolante por todo o óculos e usou como ácido cabides. Bom, e pode dizer que a partir daí nasceu o mercado de óculos esportivos, não tinha nada feito na época. Tanto é que se você olhar o iShed, você vê que ele ainda parece um óculos de proteção, só que adaptado para o sol, com ácidos. E depois disso, era possível ver vários atletas olímpicos usando os óculos da O, como patinação, triatron, ciclismo, na verdade, muito esporte, que não utilizava óculos, depois da Okre começou a utilizar. Meio por estético, e depois teve um foco mais central na parte funcional. E o primeiro atleta de remame que acabou utilizando o óculos da Okre foi Greg LeMond, quando venceu o Tour de France em 1985, quando ele estava usando um iShed. E a partir daí, a Okre começou a ficar mais próxima de eventos esportivos, começou a entender a necessidade dos atletas, e foi onde começou a nascer toda uma linha esportiva da Okre. Então, pode dizer que durante os anos 80, comecinho dos anos 90, a Okre sempre teve presente na comunidade esportiva, de esportes radicais, mas em 1992 teve um divisor de águas na Okre também. Foi quando o Jim Jard comprou a primeira impressora 3D, que mudaria totalmente os designs da Okre e de tudo que foi visto até aquele momento na época. E no final, então, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a Okre começou a ganhar um pouco mais de espaço, ganhou um pouco mais de posição no mundo dos óculos. Tanto é que foi quando ela começou a liberar os Razor Blades, as M-Frames, e também veio a Frogskin. Ele começou a migrar um pouco mais para a parte computadorizada, que é para a parte 3D card, que são desenhos assistidos por computador. Além também de ter um visual sempre diferente, sempre teve algo que teve uma pegada um pouco científica, um pouco de outro mundo. Um fato interessante foi que Jim Jard comprou a terceira impressora 3D feita em 1992. As duas primeiras foram para a NASA, e a terceira foi para a Lucre. Ele não queria esperar que as pessoas construíssem os protótipos, fossem esculpidos, para daí sim, e para além de montagem, para criar os modelos. Ele mesmo, já de um jeito computadorizado, já começou a criar os próprios modelos, e encher de curva, encher de inovação cada óculos. E, a partir daí, saiu o primeiro óculos com linhas mais diferentes, que era o Wine Jacket. Eu não tenho aqui, eu tenho aqui um minuto, que também foi feito muito próximo da época, e que lembra bastante esse modelo aqui, bem anatômico, porque encaixava bem no rosto. Naquela época, os moldes dos óculos eram extrudados e feitos à mão, mas lá, já em 1992, a gente já estava projetando óculos só em computador, porque não tinha nada feito na época. Feito dessa maneira, a gente conseguia linhas muito mais arredondadas, e não tinha nem como fazer isso à mão. E essa era a diferença dos óculos da Opry, naquela época, para os outros, que basicamente era o seu design bem diferente e arrojado. A equipe de design da época era formada por designers de carros, mesmo de automóveis. O que ainda estava muito enraizado na Opry, era que os óculos eram de desempenho, mesmo os óculos sendo para o dia a dia, você via pessoas usando no dia a dia, e pessoas usando para praticar esportes radicais. A gente diz que você tinha, na época, Michael Jordan usando os óculos. Nos anos 2000, na Missão Impossível 2, quando o Tom Cruise usou um X-Metal Romeu, foi quando começou a desenvolver mais nessa parte de celebridade, e como se fosse um hit atrás de um outro. Pessoas desse anívio de publicidade, como é o Michael Jordan e o Tom Cruise, usando óculos na UL. Uma outra coisa interessante também na UL, os contratos multimilionários com atletas para usar marca, isso é um pouco mais recente, porque antigamente, a UL nem fazia isso. Os óculos, pode dizer, que eram tão diferentes, as pessoas queriam tanto usar, que a UL nem precisava pagar para algum atleta utilizar eles. Michael Jordan também acabou fazendo parte do conselho administrativo e sempre era visto usando os óculos da UL e pode dizer que ele não recebia para isso. Ele usava por conta de ser um amigo muito próximo do Jim Jordan. E no início dos anos 2000, também estava presente no filme X-Men a linha X-Metal da UL. ou seja, quase nunca foi pago para ninguém usar os produtos da UL. Geralmente, eles iam até a UL ou faziam parte do relacionamento, que foi o caso de Jim Jordan com o Michael Jordan. Um outro fato interessante também, que em 1996, a UL se tornou uma empresa de capital aberta, ou seja, ela tinha ações negociadas na Bolsa e ela estava avaliada em 230 milhões de dólares. No final da década de 90, os esportes digitais atingiram o pico máximo de audiência até 1999. Mas no comecinho dos anos 2000, o interesse já começou a diminuir. Em 2007, foi quando a empresa italiana de óculos do Xótica acabou comprando a UL pelo valor de mercado de 2,1 bilhões de dólares. Na verdade, existem apenas três épocas na estrutura corporativa da UL. Que de 1975 a 1995, quando era uma empresa independente, de 1996 a 2007, quando era uma empresa de capital aberta, embora a Jim Jordan acabou se arrependendo um pouco de ter se tornado a empresa de capital aberta e ele mesmo fez a aquisição de quase 65% das ações. No início de em jane, ele tratava a imagem da marca bem de perto, tanto é que ele queria até controlar onde era vendida, de que maneira era vendida. Ele nunca quis que a UL fosse vendida de maneira exacerbada, em qualquer lugar, em qualquer preço. Tanto é que teve um fato de que uma loja muito grande vendeu óculos para uma loja de descontos. E sabendo disso, ele mandou um representante da marca lá, fez com que esse representante comprasse todos os óculos da loja só para que os clientes não vissem algo que sendo vendido daquele jeito, um preço muito mais abaixo do mercado. Isso para manter a exclusividade mesmo da marca. E depois que a marca foi adquirida pela Lushotica em 2007, acabou tendo um pouco de diferença, pois o dono da Lushotica tinha um certo pensamento, o Jim Jordan tinha outro. Não que um pensava certo, um pensava errado, mas o Jim Jordan sempre olhou numa visão de inovação, de tentar manter alguma coisa mais exclusiva. Já a Lushotica também não dava errado. E por ser uma empresa de capital aberto, ela queria vender o quanto antes para tentar ter esse tipo de retorno para os investidores. O que também não é errado, só que muda um pouco da ideologia da marca. Enquanto um focava mais na inovação, o outro focava de um jeito mais industrial, mais de venda mesmo. E mesmo assim, se o Jim Jordan continuasse sendo o dono da marca, não dá para saber se ele ia também manter essa ideia de exclusividade por muito tempo. Mesmo assim, pode ver que a Oakley passou esse aspecto negativo. E hoje ela é unipresente. Você pode olhar para todo lugar que alguém usa, ou óculos de sol, ou óculos de grau, roupa, de modo geral. Para todo lugar que você olhar na rua, você vai ver pelo menos alguma coisa. É isso. Pedi mais uma vez para quem puder curtir, para quem puder se inscrever no canal, quem achou bacana, para quem também possa interessar. E é isso. Até a próxima.